Quando a gente fala de educação, o levantamento da rede pública de ensino traz uma revelação preocupante. Quase 90% dos professores não tinham experiência com aulas remotas antes da pandemia e 42% ainda não receberam qualquer treinamento. A pesquisa Trabalho Docente em Tempos de Pandemia ouviu mais de 15 mil professores em todo o país que atuam na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Os dados revelam que a maioria dos professores diz que aumentou a carga de trabalho e que o envolvimento dos alunos diminuiu. Eles também afirmam que a maior dificuldade dos alunos é a falta de acesso à internet e a computadores. Quase 70% declaram estar inseguros por não saber como será o retorno à normalidade. E metade diz ter medo do futuro. Além da dificuldade para gravar vídeos, os professores também afirmam que a didática no ensino remoto é muito diferente do olho no olho em sala de aula. Foi preciso se adaptar, reduzir o tempo das explicações, desenvolver novas formas de interação e ficar mais tempo disponível para tirar dúvidas dos alunos. Segundo o estudo, as situações relatadas apontam a dificuldade do poder público em dar resposta nesse momento emergencial e de garantir a isonomia do acesso à educação.